O Brasil ainda tinha 12 milhões e 740 mil desempregados no trimestre encerrado em outubro. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os números são os mais altos para o período desde o início da série histórica, que foi iniciada em 2012. Os dados mostram que o número de desempregados é 5,8% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, ou seja, são 698 mil desempregados a mais. Mas o número é 4,4% menor na comparação com o trimestre anterior. No setor privado, 11 milhões de pessoas trabalharam sem carteira assinada no período, um crescimento de 2,4% em relação ao trimestre anterior. Em um ano, houve alta de 5,9%. Também aumentou em 1,4% na comparação com o trimestre anterior o número de brasileiros trabalhando por conta própria. Hoje, são 23 milhões. Em relação ao mesmo período do ano passado, a alta foi de 5,6%. A alta foi de 5,6% na comparação com o trimestre anterior o número de brasileiros trabalhando por conta própria. A alta foi de 5,6% na comparação com o trimestre anterior o número de brasileiros trabalhando por conta própria. A alta foi de 5,6% na comparação com o trimestre anterior o número de brasileiros trabalhando por conta própria. A alta foi de 5,6% na comparação com o trimestre anterior o número de brasileiros trabalhando por conta própria. A alta foi de 5,6% na comparação com o trimestre anterior o número de brasileiros trabalhando por conta própria.